Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 43. A questão diz assim, considere o circuito da figura ao lado, o qual mostra um resistor de 20 ohms e outro de 30 ohms, ligados em paralelo, alimentados por uma fonte de 120 volts. Se substituirmos a associação de resistores por um único resistor equivalente, podemos afirmar que o valor da corrente elétrica que atravessa essa associação será... Então, veja bem, ele disse que a associação de resistores era em paralelo, não é? Então, ele disse que há dois resistores em paralelo. E aí, ele quer que a gente substitua essa associação por um único resistor equivalente. Então, a gente tem que lembrar que quando eu tenho dois resistores associados em paralelo e os resistores são diferentes, a gente vai fazer assim, ó, REC é igual a R1 vezes R2, R1 mais R2. Beleza? Então, ó, REC é igual a 20 vezes 30, 20 mais 30, 50. Corta-se os zeros, eu vou ter 60 divididos por 5, isso vai me dar 12 ohms. Aí, ele quer saber a corrente elétrica, né, ó, o valor da corrente elétrica. Então, é só lembrar da primeira lei de Ohm, que é quem vê I, certo? A DDP, ele disse que era de 120. Então, vai ficar 120 é igual a 12I. I é igual a 120 por 12, isso vai me dar 10 ampere. 10 ampere é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.